Viestes aqui para unir-vos em matrimônio, por isso eu vos pergunto perante a igreja, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Claro que sim. Sim. Quando a noite vem, e a terra é escuro, e a luna é a única luz que vamos ver, não, eu não vou ser medo, 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 que o que vamos ver, que o que vamos ver a terra, a terra, que o que vamos ver, ou a montaña, que o que vamos ver a terra, é o que vamos ver, eu não vou, eu não vou, não, eu não vou ser medo, Just as long as you stand by me And darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, darling, stand by me Stand by me, stand by me Ana Carolina, recebe esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Antônio Carlos, recebe esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo When the night has come And the land is dark And the moon is the only, only light we'll see So darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, darling Stand by me Stand by me Wherever you are and in trouble Won't you stand by me Oh, stand by me Stand by me Stand by me Stand by me So darling, darling, stand by me Transcrição e Legendas por Query Legendas por Query